Olá, muito prazer. Fiz esse vídeo especialmente para você que é pai ou mãe de um adolescente hoje, que está aí no nono ano, primeiro, segundo ou terceiro ano do ensino médio. Está num cursinho, está numa ONG, numa instituição de ensino, enfim, está construindo o seu projeto de vida. É interessante, quando muitos de nós prestamos o nosso vestibular, o mundo era um. Então, existiam as profissões de homens, as profissões de mulheres, as profissões com carreiras bem definidas. Era comum se desejar e se esperar que as pessoas fizessem a mesma carreira, na mesma empresa, por 20, 30 anos, e então se aposentassem. Hoje mudou muita coisa. Você já deve estar vendo isso na sua carreira ou até nas conversas com o filho. Hoje a gente tem mais de 150 carreiras universitárias, 2.511 ocupações no mercado de trabalho brasileiro, e novas coisas surgindo o tempo todo. Bioética, nanotecnologia, design de games, a questão da informática, a questão da biotecnologia, trazendo aí novidades o tempo todo, e a gente fica perdido. É por isso que eu quis me dirigir um pouquinho a essas palavras, para poder, quem sabe, contribuir com a saúde, com a felicidade, e até com o espírito empreendedor do seu filho. Porque, afinal de contas, nós, professores, e vocês, pais, temos que trabalhar em apoio, temos que ter uma parceria, a gente tem que ser cúmplice desse projeto. Se a gente estiver junto, trocando ideias, informações, nós, os adultos da história, vamos poder trazer para o jovem, o seu filho, o nosso aluno, muito mais segurança, muito mais tranquilidade, para que ele possa sair da escola e ir para a vida com áreas de empreendedor, uma pessoa que queira somar, queira estudar. Eu vejo que a influência dos pais na escolha profissional de um filho começa muito cedo. Eu lembro muito de uma piadinha rápida que eu vou contar para você, daquela mãe que era tão ansiosa, que cruzou uma amiga no parque, e a amiga perguntou assim, ah, que idade tem teus filhos, que lindos, tal. Aí ela falou assim, olha, o engenheiro tem quatro, a médica tem dois. Então ela era tão ansiosa, que desde que mencim ela já tinha os sonhos dela para os filhos. Isso é bom. Pode ser quando os sonhos dos pais coincidem com os sonhos dos filhos, mas nem sempre isso acontece. E que direito a gente tem de decidir pelo outro? Que direito a gente tem de saber o que é melhor para o outro? Eu vejo na minha experiência como psicoterapeuta, como professor, que trabalha nessa área de escolha profissional há 18 anos já, que via de regra os pais não conhecem três coisas. Os pais não conhecem as profissões. Eu perguntaria, você, que é pai, que é mãe, você conhece realmente todas as carreiras? Você saberia dizer a descrição, as ocupações, o mercado de trabalho, as matérias, o perfil dos profissionais, como é que estão as perspectivas para os próximos anos de todas as 150 carreiras? Será? E se o teu filho pensar uma carreira que você não conhece, qual é o papel? Você conhece teu filho, tua filha? Será? Quantas vezes a gente não se surpreende com uma resposta nova, ainda mais na adolescência, que eles mesmos mudam o tempo todo? Então, se eu não conheço o meu filho, se eu não conheço as profissões, terceiro, se eu não conheço o mercado de trabalho, eu vejo até em orientadores profissionais experientes, cada ano surgem novas possibilidades, fotografia, que era um curso técnico, hoje é bacharelado, hoje é uma faculdade, turismo e hotelaria, que era uma matéria dentro de uma outra matéria, que era um mundo do que da hotelaria. Hoje você já tem curso superior de turismo, de ecoturismo. Então, assim, quantos de nós podemos dizer que conhecemos o mercado de trabalho? O mercado de trabalho está sempre mudando. Daqui a pouco vem Copa, Olimpíada, pré-sal se desenvolvendo, as regiões vão mudando todo o panorama, não só geográfico, mas só socioeconômico. Então, nós, sejam você pai, mãe, sejam nós educadores, nós precisamos ter uma postura de copilotos nessa fase. Não dá mais para a gente ser comandante. Tenta dizer para o teu filho que roupa ele vai usar, tenta dizer que comida ele vai comer, tenta dizer qual é o amigo certo. Não. A gente precisa entender que na adolescência o filho está treinando essa formação da sua identidade. E que se a gente não quer perder o filho, se a gente não quer perder o contato, o respeito, o carinho, a consideração, e até digo mais, se você quer que o seu filho, quando ele estiver na faculdade ou depois, frequente a sua casa e te eleja como uma pessoa que vai participar da vida dele, é bom a gente entender que o nosso papel aí é de copiloto, não mais de comandante. É de um descobridor. É quando o filho vier e dizer, pai, eu estou pensando em fazer fotografia. Ao invés de falar assim, fotografia, para quê? Dizer, fotografia é, me conta mais sobre isso. É ter aquele ar de quem realmente respeita o outro como ele quer ser. Claro que a gente tem que ter base em informação. Não adianta deixar o filho se iludir. A gente tem que ajudar o filho, frequentar eventos de informação, entrar no site. Por que não usar dos nossos próprios livros? Nosso livro traz informações sistemáticas para que o jovem se conheça em primeiro lugar. A base do nosso curso de orientação profissional e empregabilidade e empreendedorismo é o autoconhecimento. Por que não sentar com o seu filho, seja nas atividades que ele faz no portal op.com.br, seja nas atividades do livro, filho, deixa eu ver esse texto sobre maturidade, deixa eu ler esse texto aqui sobre autoestima, o que você colocou aqui nesse texto sobre felicidade ou sobre relacionamento. Depois, pensar na parte de escolha profissional. Tem tantos exercícios, testes, textos, tem um guia todo de profissões que eles usam. Muito bacana, até para a sua própria cultura geral e para o seu filho perceber que você está construindo junto esse olhar para o mundo. E o terceiro ponto, muito importante do nosso curso, o empreendedorismo, a educação financeira. Numa ida ao supermercado, exercitar o olhar com o filho, qual é a embalagem mais bem colocada, numa loja, qual é o atendimento bem feito, contar para o seu filho exemplos bons da sua vida, de superação do seu dia a dia. Porque via de regra a gente vê que os filhos nem conhecem os pais, eles nem sabem o que os próprios pais fazem. Quantas vezes eu não vejo dos meus próprios alunos que eles falam assim, meu pai é administrador, tá bom? E o que o seu pai faz? Não sei. Então, se você quer conhecer teu filho, uma das coisas mais bacanas é deixar teu filho te conhecer. É falar um pouco da tua vida. Falar do teu lado bacana, das tuas vitórias, do teu sucesso, mas também falar dos teus medos, das tuas dúvidas um pouquinho. Porque isso não é se revelar fraco, isso é se revelar humano. E na medida em que um pai ou uma mãe se revela gente, o filho tem vontade de se mostrar como gente que é. Alguém em formação, em processo, que precisa de referências adultas. Nosso trabalho, ele tem uma função só, trazer felicidade. E não fazer mais essa cisão entre ter e ser. Pra nós a questão não é ganhar dinheiro ou ser feliz. Nós temos a plena convicção de que, estando numa profissão que a gente goste, se dedicando, estudando, fazendo bons contatos, tendo inovação, tendo espírito empreendedor, tendo criatividade, tendo bom humor, tendo carisma e realmente tendo uma visão de médio e longo prazo, a gente tem uma chance real de se realizar, de realizar os nossos clientes, nossos colegas, nossos chefes, enfim, as pessoas que trabalham com a gente. E aí sim, o dinheiro acaba sendo uma consequência natural. Porque hoje não tem mais a profissão que dá dinheiro. Vamos falar a verdade. Quanto ganha um médico? Quanto ganha um médico? Um médico pode ganhar de X a 10X. E depende da profissão? Não. Então não tem a profissão do futuro. Tem o profissional do futuro. Isso a gente procura trabalhar muito com os alunos em sala de aula. A construção da sua empregabilidade, do seu espírito empreendedor, da sua atitude empreendedora em relação à vida, em qualquer área que a gente possa pensar. Existem fotógrafos muito bem seguidos e fotógrafos que não deslancharam. Tem artistas que se consagraram mundialmente e tem artistas que não deslancharam. Então não é a carreira. É o modo como eu encaro e coloco a mim mesmo diante da carreira. O papel dos pais nessa hora é muito importante. Para buscar informações, para estar junto, para dialogar. Sim, para debater e ter discussões. E o filho ter com quem trocar ideias e perceber percepções, informações e ideias diferentes das suas. Porque esse é um exercício importante. E se o teu filho não puder dialogar com você, com quem ele vai dialogar? Uma das queixas mais comuns dos jovens hoje é que eles não se sentem vistos. E esse nosso curso procura trazer fundamentalmente para o filho um espelho de si mesmo. Porque na medida em que eu me vejo e eu me percebo, eu vejo no que eu posso melhorar como pessoa, como profissional, mas vejo fundamentalmente que além de mim existe um mundo, que eu posso fazer uma diferença nesse mundo. E a ideia não é que profissão vai me dar dinheiro, mas é que profissão vai me dar satisfação para que eu possa agregar para a minha cidade, para a minha região, para o meu país. Jovens que tenham um senso de legado, um senso de propósito e um significado para a sua vida. Pais e escola, quando trabalham juntos, formando uma verdadeira aliança, formam jovens mais felizes, mais sadios e muito mais empreendedores. Eu espero realmente poder contar com o seu apoio, com a sua colaboração e que você entre nas nossas redes sociais, que você veja os livros dos nossos alunos e participe junto com ele, com a nossa rede de apoio para construir um projeto de vida como a sua família merece. Um grande abraço, prazer estar com você.